Ter um cartão de crédito no bolso ou na carteira pode te dar muito poder. Qual é o poder de luta do Kakaroto? É de mais de 8 mil! Oi, eu sou o Goku. Mas se você fizer compras somente pensando no limite disponibilizado pela operadora, você pode se dar mal. Porque você tem que ter em mente que aquele limite pode não ser condizente com aquilo que você realmente ganha num mês. Então, é preciso ter disciplina e estar atento ao que realmente vale a pena ser comprado no crédito. Eu sou o Samuel Pimentel e no Day Valor de hoje nós vamos te dar todas as dicas que você precisa saber pra não cair em nenhuma cilada com cartão de crédito. Então, fique atento! A inflação não para de subir, o desemprego tá alto e as necessidades básicas de dentro de casa não mudam, né? É a cesta básica, pagar aquela conta de água, de luz, telefone, escola, combustível e por aí vai. Daí pode dar aquela vontade de se presentear, de ter aquele mimo pra si próprio e acabar sacando o cartão da carteira e fazendo aquele estrago, né? Mas é nesses momentos que deve aparecer na sua mente aquele sinal de alerta. E uma dica legal que eu dou pra você é você definir um limite pro limite do cartão. Defina um limite de 50% do seu orçamento mensal. Deixa eu explicar melhor. Tira o quanto você ganha e divide pela metade. Pronto. Esse vai ser o máximo que você vai poder gastar com cartão de crédito. E fique nesse limite e não fuja dele. Dica número 2. Fique ligado na quantidade de cartões que você mantém dentro da sua carteira. Porque quanto mais você tiver, se estiver transbordando a sua carteira de cartões, mais difícil será pra você controlar os seus gastos. E nada de cair naquela cilada de aceitar a oferta de banco que te oferece cartão com taxa zero. Vou te contar o segredo. Na maioria dos casos, essa taxa zero some a partir do segundo ano de uso do cartão. E aí, a cada compra, você passa a pagar taxas e mais taxas das bandeiras de cartão de crédito. Então, fique atento. Todo mês o banco recolhe uma porcentagem da margem de lucra ferida. Do meu dinheiro? Do investimento anual da restituição. Isso dá mil reais? Outro alerta. Outro alerta, outro alerta, outro alerta. Busque opções de cartão de crédito que te ofereçam vantagens em troca. Cada compra, uma vantagem. Cada compra, uma vantagem. Assim, você vai conseguir economizar dinheiro pra abastecer o carro, ganha milhas pra viagens, por exemplo. Mas fique atento, porque não adianta só gastar no cartão que você não tem. Porque pra viajar, você precisa ter muito mais do que milhas, né? Preciso ter alguma coisa a mais, né? Que eu tô falando aqui pra você aproveitar realmente a viagem. E aí, não fiz seguro viagem, tive que dormir duas semanas na banca de jornal lá no Broncos. Se você já tá consciente e quer manter somente um cartão de crédito da sua preferência, legal você faz. Mas é bom você também procurar o seu banco pra negociar as melhores taxas. Porque normalmente esses cartões que oferecem descontos, vantagens, milhas, eles normalmente têm custos com anuidade bem elevados. Então, vale a pena você procurar o banco e negociar essas taxas. Onde é que tá escrito isso? Isso aqui tá no papel que você assinou aqui do contrato, ó. Onde é que tá no... Aonde? Aqui? Aqui na décima taxa, aqui na linha. O negócio é não ter preguiça de gastar saliva. Você tem que ter muita lábia, tem que buscar operador de cartão de crédito e argumentar que você tá mantendo um só cartão, que é o cartão deles, que utiliza muito o crédito e que você realmente merece um desconto nas anuidades e nas taxas. Se você não utiliza todas as vantagens que o cartão de crédito tem pra você e no fim do mês acaba pagando toda aquela anuidade a mais de coisas que você nem utiliza, você pode buscar a operadora do cartão de crédito e renegociar, né? Tenho certeza que elas vão concordar em reduzir a quantidade de serviços extras pra manter um cliente, né? Reduzindo a anuidade. Assim você vai conseguir aquele desconto. Mas se a sua estratégia é se utilizar e muito de todas as opções de vantagens e descontos que o cartão de crédito oferece, é bom você ficar atento a todas as lojas, parceiras, supermercados, porte de gasolina e outros tipos de comércios pra que você aproveite todos os descontos. Porque nenhum desconto é pouco. Ruim é não economizar. Agora, se você já pisou na jaca, já descumpriu aquela regrinha básica do limite do limite que eu dei lá no comecinho de você gastar no máximo 50% do seu orçamento mensal com os gastos de cartão de crédito, eu só digo uma coisa. Respire. E vamos pras dicas de ouro. A primeira medida que você precisa tomar é se você já tá endividado, nunca, nunca, mas nunca mesmo, deixe como a última das hipóteses no mundo imaginário completamente perdido de pagar o valor mínimo ou parcelar a dívida que você tem no cartão. Isso vai fazer você construir, montar, equiparar uma bola de neve que vai passar por cima da sua cabeça. Você lembra do Ronaldinho lá do primeiro episódio do Evalor? Pois é, isso pode acontecer o mesmo com você. Se você deixar a sua dívida com o cartão de crédito rolar, rolar e rolar, em um mês ela será corrigida com taxa de juros que são superiores a 300%, que podem chegar a até 800%. Você vê aí o tamanho do buraco que você se enfia se você deixar de pagar um mês de conta de cartão. Você quer renegociar a dívida, de repente? Quando é que tá essa dívida? Tua casa, seu carro, teus filhos, sua mulher. A solução pra esse problema vai ser você fazer o que os educadores financeiros chamam de trocar uma dívida mais cara por outra dívida mais barata. E eu vou te explicar. Imagina que você tá com essa dívida aí de cartão de crédito, com taxa de juros superiores a 300% ao ano, que podem chegar a 800% ao ano no rotativo, e você vai pedir um empréstimo consignado ou um crédito pessoal do mesmo valor daquela dívida, mas você tá pagando menos, porque os juros do crédito pessoal, do empréstimo consignado, são bem, mas bem menores do que o rotativo do cartão de crédito que você teria que pagar todo mês nessa rolagem de dívidas. Ah, e tem uma observaçãozinha que é pra você não se enganar por aí. Não costume aceitar facilmente ou não aceite mesmo aqueles cartões de loja. Prefira se utilizar daquele cartão de crédito principal que você já abrigou por tanto desconto e anuidade. Então, deixa esse cartão de loja pra lá, porque eles costumam ter taxas até altas. Outra dica, nada de pagar contas fixas, tipo água, luz, telefone, com cartão de crédito. Utilize no máximo aquele débito em conta, que é pra você não se enrolar no final do mês com a conta do cartão de crédito nas alturas. Essa caveira significa... Preirigo! Pelo vídeo, você não se engane. O cartão de crédito pode ser realmente um grande aliado pra você administrar suas contas. Mas fique atento, porque o cartão de crédito também pode contribuir pra que sua maré financeira se transforme numa bela tempestade, né? Essas são as dicas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu like aqui embaixo. Também deixe o seu comentário. Se você quiser compartilhar alguma história louca de cartão de crédito, algum sufoco que você passou, pode comentar aqui embaixo. Se você tem gostado dos conteúdos do Dei Valor, já deu uma olhada na nossa playlist com os episódios anteriores, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é pra você não perder nenhum detalhe, nenhum novo episódio. E então, esse foi o episódio do Dei Valor, e fique ligado que na próxima semana tem novo episódio. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Se eu chegasse pra ti e pedisse teu cartão de crédito emprestar, o que é que você fazia? Xiii, cara. Cartão de crédito tá que nem cueca, só o Dão no Luz, né?